Considerado o berço das águas, o Cerrado abriga nascentes de importantes rios brasileiros. No entanto, além de sofrer com altos índices de desmatamento, o bioma passa por envenenamento sem precedentes. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mais de 600 milhões de litros de agrotóxicos são lançados no Cerrado por ano. A Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e a Comissão Pastoral da Terra, em parceria com a Fiocruz, tem estudado e denunciado as consequências dessa triste realidade. Isso causa o que nas comunidades, preferencialmente, processos alérgicos, processos intestinais. Muitos desses agrotóxicos, por exemplo, glifosatos, eles já são classificados como carcinogênicos. Então, eles podem levar essas pessoas até a morte. Nós temos casos de crianças com feridas externas, expostas, com coceiras. Então, isso nos traz uma preocupação. Além disso, a questão do meio ambiente, porque eles não podem utilizar essa água para consumo. A área de intensa expansão do agronegócio, o Maranhão é destaque pelo alto índice de envenenamento, conforme pesquisas reveladas na publicação, vivendo em territórios contaminados. Um dossiê sobre agrotóxicos nas águas do Cerrado. As pessoas, comprovadamente, por meio dessa pesquisa, mostram que estão tomando águas contaminadas, estão literalmente tomando veneno todos os dias. Isso causado pelas consequências do agronegócio, da plantação de soja, de eucalipto, que tem se espalhado em todo o Maranhão, assim também como outras regiões do Cerrado, em especial no corredor Mato Piba. No Quilombo Cocalinho, município de Parnarama, no Maranhão, foram detectados nove tipos de agrotóxicos nas águas da comunidade, em uma única amostra coletada. Mistura essa que é ainda mais perigosa do que um produto isolado. O território quilombola é reconhecido pela Fundação Cultural Palmares desde 2014, mas ainda não tem a titularização. A gente vê a nível nacional, a nível estadual, a ganância desses plantadores de soja e plantadores de milho. E essa polverização que eles fazem aérea, contamina a nossa plantação e as nossas águas também. Tanto no lençóis freático, como nas caixas d'água, nas cisternas. Isso tudo contamina, né? Diante dessa realidade que se repete em diversos territórios de expansão do agronegócio, tem sido debatida a criação de um marco regulatório internacional para combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos, junto à Organização das Nações Unidas. Obrigada. 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 Obrigada.